O caminhão Scanner chamou a atenção da polícia rodoviária durante sua passagem pelo pedágio da rodovia Brigadeiro Faria Lima, Pista Sul, sentido Barretos, Colina. Após a abordagem no quilômetro 408, foi constatado que a carreta transportava cigarros contrabandeados de origem paraguaia. O cavalo mecânico tinha a placa de Arara, São Paulo, e a carreta, a placa era da cidade paulista de Barueri. A Polícia Federal foi acionada e toda a carga, juntamente com o caminhão, foram encaminhados para Ribeirão Preto. O veículo foi escoltado com apoio da Polícia Rodoviária de Barretos. O condutor do caminhão, Vladimir Almeida da Silva, de 24 anos, foi apreendido e ficou à disposição da polícia. Até o fechamento desta reportagem, a Polícia Federal de Ribeirão Preto não divulgou o montante da carga de cigarros apreendida.